Chegou a última série de Centenários, o último episódio, o quarto episódio, e hoje é dia do falar do Santinho, do Santa Cruz. Vamos ver. Ceará é muito, Ceará é a vida, Ceará é amor, Ceará está no nosso coração, é o vovô. O DNA de estambulho é a vida. É um sonho de que a gente está vivendo todos os dias. Tenho certeza que Deus é o tempo e vai lhe ajudar. O programa é fazer o centenário mais bem-ponemorado do clube no Brasil. E estamos conseguindo. Essa história, essa trave, que aparece no Coisa, eles ficam loucos da vida. 100 anos de histórias, glórias e devoção. Quatro episódios de uma série que acompanhou torcedores e personalidades no ano do centenário de quatro clubes distintos em suas trajetórias. Iguais na paixão que os morre. No primeiro episódio, nós mostramos como foi o ano do Paissão. Depois foi a vez do Tom Ben, esse time mineiro, centenário em sua fundação, mas muito jovem como profissional. Ontem, assistimos a fidelidade de um homem ao Ceará, clube que o recebeu há 43 anos. E hoje, no último episódio, vamos mostrar um estádio de futebol que se tornou o templo para uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Quando você me escolheu, você já era grande, você já juntava vitórias, já era o time do povo. Ao contrário dos outros clubes, ele não pertencia à comunidade de ingleses, nem muito menos da alta burguesia ou dos industriais do açúcar. Então, ele nunca fez restrições por crença, raça ou condição social. Você só não tinha casa. O Santa Cruz teve me afogados, teve na encruzilhada, até chegar ao Arruda. Aqui, nesse local, funcionava o Tabajara Atlético Clube. O Santa Cruz conseguiu adquirir a quadra no campo do Tabajaras. E o Santa Cruz se instalou até hoje aqui. Muitos são os meus nomes. O estádio José do Reino Marcial. O Arruda. O Arrudão, né? O Repúblicas Independentes do Arruda. A gente fala as Repúblicas Independentes do Arruda pela massificação do seu clube. Pode me chamar de Arrudão. Muitos são os braços que me ergueram. Como tudo no Santa Cruz, só sobe com a torcida. Campanha do tijolo, campanha do cimento. Toda vez que nós falávamos na campanha do tijolo, o tijolo diminuía no estoque dessas lojas de construção civil. Quando eu cheguei aqui, só tinha a parte de baixo da arquibancada, né? Só tínhamos seis degraus aqui nessa parte. Nossos filhos são fiéis. Nos títulos... Até hoje, torcedores, adversários, ainda questionam se a bola entrou ou não entrou. Realmente a bola não entrou e nós conseguimos o super campeão. Nos quase títulos... Em 2005, naturalmente, seria o primeiro título nacional do Santa Cruz, né? Até poucos minutos no final do jogo, a gente era campeão brasileiro. Carlinho Bala pegou a taça, deu a volta olímpica, o torcedor aplaudindo. Infelizmente, o Nalto deixou aquela virada, aconteceu aquela virada, né? Na queda, na sequidão, no fundo do poço. Havia muitas gozações quando nós chegamos ao fundo do poço na Série D. Porque o clube estava sem série no campeonato brasileiro. Quando ganha, o torcedor vem. Quando perde, o torcedor vem mais ainda. O Santa Cruzense, de verdade, ele está apoiando sempre. Batemos recordes de público? Teu nome rodou o mundo e eu tive o maior orgulho da tua reconstrução. Batocadão! 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 Goooooooou! Goooooooooooool! Um do Santa Cruz! E o Santa Cruz é o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro Esperei muito do teu centenário Mas foram tão poucos os sorrisos Vivi meu dia mais triste Torcedor jogar um vaso e assassinar e matar um torcedor do esporte, de outra equipe Boa noite Boa noite Este sábado a CBF interditou o estádio do Arruda no Recife A decisão foi tomada depois que um torcedor morreu ao ser atingido por um vaso sanitário Arremessado da arquibancada após o jogo de ontem entre Santa Cruz e Paraná pela Série B do Brasileiro Um desajustado que trouxe para cá uma condição de fazer ao Santa Cruz um dos seus maiores prejuízos Manchando de sangue o centenário do Santa Cruz E com isso afetou profundamente o evento de festividades do Santa Cruz O clube foi penalizado, teve que jogar fora E pesou demais nas finanças O Santa Cruz jogar também muito fora condicionou esse número menor de público desse ano O vazio é o meu pior castigo Nas horas difíceis me apego às páginas da nossa história Cá entre nós, axé arretado, ser a capa do alvo do teu centenário Essas figuras estão coladinhas na memória O Arruda é um orgulho de todos Então ninguém se sentiu enciumado, se sentiu preterido Porque está aqui o maior símbolo desse clube Presenciei o surgimento de estrelas O meu sonho já estou realizando, jogando no Santa Cruz Jogo aqui no Arruda contra o Cruzeiro Aí marcamos 1 a 0, ele empatou Mas já comemorei quando poucos acreditavam O Santa Cruz 2 a 1 O jogo foi para a prorrogação E o Santa Cruz ficou com a vantagem do empate Com 0 a 0, o Santa conquistou o título pertambucano de 93 No último minuto, perdendo o jogo aqui Naquela mesma barra que nós perdemos em 75 Célio, ali da intermediária Fez o gol da vitória do Santa Cruz Dando o título no final do jogo A torcida já fora O torcedor do Santa Cruz já tinha ido embora E quando foram para casa dormir Quando acordaram, acordaram com o Santa Cruz campeão Eu nunca me moverei Sou o território da tua nação Eu aprendi a esperar Não tenho pressa para voltar para a Série A Nosso amor não tem divisão Nós não voltamos mais para C nem para D Nós mantivemos a B em busca do A Santa Cruz sempre é um clube De seus sofrimentos Ser santo é amor, é paixão, é coração Mas é através do sofrimento Através da torcida Da torcida Que realmente Que comanda isso aqui É não ter dúvida porque torce por essa massa Isso aqui é uma fidelidade Tenho certeza Que Deus é tricolor e vai nos ajudar Que apesar de todos os tropeços O Santa Cruz vai chegar no seu lugar Que é a Série A Sou grande porque você me escolheu E estar ao seu lado É uma conquista diária Centenária e eterna Meu Santa Meu Santa Cruz Que tanto nos encanta Isso é duro Salve o Santinha O time das multidões Centenários Cem anos de glórias e devoção O Tanaária mostrou em quatro episódios O amor de torcedores e personalidades Por clubes de futebol De quarentinha Ídolo do Pai Sandu E atleta do século do Pará Ao ainda desconhecido Tom Bense Campeão brasileiro da Série D Passando pela fidelidade De Dimas Filgueiras ao Ceará E a cumplicidade Entre torcida e clube no Santa Cruz Quatro clubes Cem anos De muitas histórias Amém Por devam Música Amém alto Em